Olá, que o Espírito de Deus abençoe a sua vida poderosamente. Qual a diferença de um obreiro para um pastor? Primeiro, vamos entender o que é um pastor. Um pastor é aquele que guia o seu rebanho até os pastos verdejantes. O pastor é aquele que orienta. O pastor é aquele que leva as pessoas a ter um encontro com Deus. O pastor é aquele que cuida das suas ovelhas. Um bom pastor orienta a ovelha a não ir para o lado errado, a não ir para o caminho mau. Por outro lado, o obreiro é o braço direito do pastor. O obreiro vai ensinar aquela ovelha a não ir para o caminho errado. Por quê? Porque o pastor sempre tem alguém para ajudar ele. O nosso Deus, que é o nosso pastor, enviou Jesus para guiar cada um de nós ao verdadeiro caminho, que é o caminho de Deus. Hoje, Jesus Cristo está dentro de nós. E os pastores que temos hoje nas igrejas, eles são o que guia a nós, que nós somos o rebanho. O rebanho de Cristo, os pastores, eles são representantes de Deus. Por quê? Porque os pastores, eles são usados por Deus para guiar os seus. Naquela época, existiam pessoas que viviam dispersas na época de Moisés. Moisés, ele precisava de pessoas para ajudar ele, porque ele sozinho não conseguia com aquelas pessoas. Hoje em dia, você precisa vigiar, porque existem pastores no meio das ovelhas. Existem pastores que estão ali para tentar dispersar as ovelhas de Deus. Quando você vai conversar com o pastor, você sabe, pelas palavras dele, se é Deus ou se é o diabo que está falando com você. Portanto, vigia com os obreiros, vigia com os pastores. Eu não estou falando para você colocar maus olhos. Estou falando para você vigiar. Porque na época que a gente está, não dá para confiar em ninguém. Só confiar em Deus, porque Deus é o único que guia o nosso caminho. É contado a dedo os pastores e os obreiros. Você sabe que para ser pastor, é preciso ter um bom caráter. É preciso ser marido de uma só mulher. É preciso ter um currículo. Quando eu falo currículo, currículo é o trabalho de tal lugar, lugar tal. Currículo é o caráter do pastor. Currículo é o histórico do pastor. Se o pastor respeita as suas ovelhas. Também incluindo os obreiros. Se os obreiros gritam com suas ovelhas. Porque existem obreiros que gritam. Isso não é obreiro. Isso é um lobo dispassado de ovelha. Portanto, verifique. Porque o pastor é aquele que cuida. O pastor é aquele que exorta. O verdadeiro obreiro é aquele que faz a obra. A obra de Deus, não a sua obra. Qual a diferença de um obreiro para um pastor? Vou falar. O pastor, ele vive na igreja. Ele vive cuidando das coisas de Deus. O obreiro, apesar de ajudar o pastor, Ele vive mais com sua família. Vive em casa. Vive cuidando dos seus filhos. Portanto, quando uma pessoa está no caminho de Deus. Quando uma pessoa está na fé. Ela sabe tratar as pessoas bem. Ela sabe respeitar as suas ovelhas. Então, cuidado quando você for pedir conselho de alguém. Pedir orientação de alguém. Verifique se aquela palavra realmente é a palavra de Deus. Ou a palavra do diabo. Porque você tem que vigiar em tudo. Principalmente, você deve buscar o Espírito Santo. Porque quando você busca o Espírito Santo. Você tem um discernimento. Que aquela palavra que você está recebendo é negativa ou positiva. Verifique as palavras que você ouve. Porque tem coisa que você ouve. Ou pode te derrubar. Ou pode te levantar. Então, aquela palavra que te levantar é a palavra de Deus. Tá bom? Então, Deus abençoe você. Se você tem alguma dúvida dessa palavra. Coloca aqui nos comentários embaixo. Que a gente tira dúvida. Tá bom? Deus abençoe você. E até lá. Tchau. 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 Tchau.